Bom, a primeira mudança que você deve fazer pra você começar a mudar a sua vibração e ativar um potencial ilimitado muito maior do que aquilo que você já imaginou que você tem. Aqui é a Rosana Silva, criei o canal Rosana Online, tá? Onde tem vídeos de autoconhecimento, meditações, meditações para dormir, então acessa lá o canal pra que você consiga ter mais ainda informações a respeito do autoconhecimento. Então, vamos falar, a primeira transformação pra você fazer é você fazer hoje, começar um exercício de não reclamar. O que é não reclamar? Ah, reclamar do que eu tenho que fazer, reclamar porque eu tenho que cuidar de filho, porque eu tenho um monte de tarefa, porque eu tenho que acordar cedo, ou porque eu tenho que dormir tarde, ou porque eu tenho que fazer comida, ou porque eu tenho que fazer compras, ou porque eu tenho que ser responsável pela casa. Então, o primeiro passo da mudança de comportamento é parar de reclamar, é olhar para as coisas com gratidão, é olhar para as coisas que você tem na sua vida, observar, né, quando você está fazendo uma atividade, se concentrar no agora. Então, quando eu olho pro agora e entendo que esse momento na minha vida nunca mais vai voltar, que esse momento na minha vida ele é único e específico, doado pelo universo, doado por Deus, eu entendo que é grandioso esse momento. E quando eu começo a dar valor para as pequenas coisas, eu começo a entrar no fluxo da abundância, da gratidão, do bem-estar mental e emocional. Por isso, essa transformação é o primeiro passo para a pessoa, né, não adianta só informações, áudios de autoconhecimento. Eu preciso ter atitudes que modificam, né, o dia a dia meu, que seja diferente de tudo aquilo que eu tenho feito até agora. Se a minha vida não está como eu quero, eu não estou fluindo adequadamente como eu gostaria, então, quer dizer que eu preciso fazer mudanças, porque se continuar como eu estou, né, então nada vai mudar. Por isso, eu começo a mudança em mim mesmo, ou seja, dentro de você mesmo é que começa toda essa mudança. E para isso, o primeiro passo é parar de reclamar. Quando você reclamar, você vai lembrar, a sua mente vai te avisar, a partir de agora, a tua mente vai avisar a você que reclamar causa escassez. E escassez é falta, escassez é pobreza, é dificuldades, é problemas. Então, se nós queremos ativar uma mente abundante, uma mente positiva, atrair boas oportunidades, né, saúde, isso precisa de mudança. E aí, eu começo a mudar a minha vida através das minhas atitudes e dos meus pensamentos, tá certo? E até breve. E aí, eu começo a mudar a minha vida através das minhas atitudes e das minhas atitudes e das minhas atitudes.